Brasil Conheço as suas terras, as suas fronteiras Conheço os teus belos rios e suas lindas caixueiras Leva minha vida, serra querida, se admirar Verando terras, verando serras, verando montes, verando mar Leva minha vida, serra querida, se admirar Verando terras, verando serras, verando montes, verando mar Brasil, eu que já conheço tua grandeza Conheço a tua gente, tua riqueza Não canso de admirar a tua beleza Um monumento de singeleza, maior encanto da natureza Leva minha vida, serra querida, se admirar Verando terras, verando serras, verando montes, verando mar Leva minha vida, serra querida, se admirar Verando terras, verando serras, verando montes, verando mar Leva minha vida, serra querida, se admirar Verando terras, verando serras, verando montes, verando mar Leva minha vida, serra querida, se admirar Verando terras, verando serras, verando montes, verando mar Leva minha vida, serra querida, se admirar Leva minha vida, serra querida, serra querida, se admirar